E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de momentos incríveis, memoráveis do GTA em primeira pessoa. Estou aqui com o Franklin e olha o amigo que a gente vai encontrar ali no cantinho, quem já viu essa missão tá ligado quem é. Opa! E alguns dos older records de yours, eles ainda são um pouco closeted, eu estou dizendo. O que? A black man walking in Vinewood, você acha que ele é Clay P.G. sellout? Você, bitch-ass punk, mothafucka. Oh, shit, man. Oh, hey. I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like, uh, I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup? Man, quem dá um f*** se ele é gay ou não, man? The man is not married. It's his business. Leave mothafuckas alone. Look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand, you know? I mean, of celebrities. I mean, P.G., right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what? He loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Yeah, because. You know why? Because they all think they're gods, right? Well, f*** them. F*** them. F*** them. F*** them. F*** them. F*** them. They're not magic. No, no, they're no better than me. They're no better than me. F***. Oh, f***. Oh, my God. It's Miranda. Miranda, I love you, Miranda. Come on. Come on. Come on. It's f*** Miranda f***ing Cowan. Man, look. Não, não. Leave me out your f***, man. Oh, não, não, não. We can make boco bucks here, man. We get one picture of her hairy legs or her aging muffin. We're in the money, man. In the money, bro. Come on. Come on, man. Come on. Buck is wrong with me. Bom, pessoal. Então vamos lá. O Franklin só se mete em fita louca, né? Bom, pessoal. Então, como vocês já sabem, a gente tá fazendo aí uma série diferenciada, né? De momentos épicos em primeira pessoa da campanha. Eu espero que vocês estejam gostando. E agora aqui a gente tem que perseguir. Tem que ficar do lado do lado da... Caralho, que moto louca, né? Olha o painel dela. É muito maneiro. Tem que ficar do lado da limousine. Pera aí. Vamos posicionar aqui. Estamos com o Franklin. Vamos aproveitar disso. Beleza. Olha ele xingando a mina, velho. Esse paparazzi, ele é uma... Ele é uma tiração de sarro, né? Da Microsoft... Da... Da Rockstar com o mundo das celebridades, etc. Então ele é bem sarcástico. Ele é bem filha da puta. Ele zoa bem a situação, né? De você ser fã e etc. Principalmente o negócio de Hollywood, que dizem que lá é pesado, né? Ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais cinemat... Ai, caralho. Eu vou tentar ser o mais cinematográfico possível, em todas as possibilidades, né? Em todas as chances. Pra que vocês possam ter aí uma visão única, né? Uma visão diferenciada da missão, que eu garanto que... São poucas as pessoas que conseguem jogar em uma visão diferenciada, né? Eu, por exemplo, quase não consigo. Eu tento. Tá, pera aí. Calma, eu preciso correr, velho. Caralho, o cara disparou. A limousine dela rasgou. Eita, porra! Caralho, velho. Caralho, velho. Onde está a sua dignidade, mano? Bom, pessoal, então aí concluímos com louvor essa missão. Foi tranquilão. Fizemos de primeira em primeira pessoa. Mais missões do Beverly, se vocês quiserem. Não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. É, atalho. É, atalho. Hey, hey, hey. Come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Como é que o Franklin fala, né? Ele é todo politicamente correto, mas ele tá sempre ouvindo com essas fitas, né? Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa missão extra. Temos agora o contato do Beverly. Ele tem algumas missões bem legais. E eu vou tentar sempre trazer aí esse conteúdo diferenciado. Em primeira pessoa. Eu sei que muitas pessoas não gostaram da primeira pessoa. Mas se vocês quiserem em terceira pessoa, também tem no canal. É só entrar aí que tem na última geração de consoles, beleza? Ai, 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 caralho. É assim que vamos terminando mais esse vídeo. Um abraço do Pantife. Até a próxima. Opa, minha moto ali. E valeu!